Santa e abençoada noite, família amada, família querida, nação combatente. Estamos juntos na batalha até o céu. Nós vamos rezar juntos agora a poderosa campanha de oração dos 30 dias de graças. Sob o manto de Nossa Senhora, que ela cubra com o seu manto teu coração, a tua vida, que uma chuva de graças possa vir sobre você neste momento. Se você toma posse dessa palavra, você vai dizer, começa um tempo de graças na minha vida. Diga em voz alta, escreva nos comentários, começa um tempo de graças na minha vida. Ah, meus irmãos queridos, esse é o terceiro dia que nós estamos rezando esta campanha de oração. O terceiro dia de graças. E hoje, a intenção específica, para você que está chegando agora, nós colocamos a graça que é a maior necessidade nossa, aquela que nós precisamos de um milagre até. Nós apresentamos diante do Senhor nessa oração, Maria passa na frente. Depois a intenção específica do dia hoje, a graça de encontrar um amor. Depois, na oração, a Nossa Senhora das Graças, nós colocamos a graça mais urgente. E na consagração, encerrando, nós consagramos a nossa família. Um momento muito poderoso de oração, de bênçãos e de graças. Quem está aqui no terceiro dia, quem está aqui no primeiro dia, segundo dia, coloca aí nos comentários, por favor. Coloque aí nos comentários. Olha, se prepara, viu? Chuva de graças na sua vida. Escute esse testemunho e toma posse para si. Olá, Geraldinho, e toda a nação combatente. O meu nome é Anitta e eu tenho nove anos. Olha que lindo. Eu venho há 44 dias fazendo a campanha de oração de São Miguel Arcanjo com a minha mamãe e o meu papai. Venho pedindo algumas graças e hoje chegou a primeira. Há um ano atrás, o meu sonho era ser jogadora de futebol. Mas ao longo desta jornada, muitas colegas falavam e me zoavam que nunca seria uma boa jogadora. E aí pedi sempre a Deus para que ele me abençoasse e que um dia conseguisse ser uma boa jogadora. Desde então, estou me tornando uma boa jogadora de futebol. E os amigos que me zoavam hoje me elogiam. E hoje, eu me lembro do dia em que você falou que deveríamos sempre persistir nos nossos sonhos. E eu só tenho a agradecer a Deus. Primeiramente, a você, por este mover tão forte nossas vidas. Quem como Deus, ninguém como Deus. Grita meu nome. Sou Anitta Cecília, de nove anos, de Natal, no Rio Grande do Norte. Anitta Cecília, amada, que bonito esse testemunho. Nove anos, que você cresça em estatura, sabedoria e graça. Diante de Deus e dos homens. E olha que bonito. Um dia você foi edificada aqui e Deus se levantou como uma pequena grande combatente. E o Senhor está usando o seu testemunho para levantar várias pessoas aqui. Pessoas que estavam desistindo dos seus sonhos. O Senhor me traz isso muito forte. Pessoas que estavam desistindo dos seus sonhos. Hoje o Senhor toca você poderosamente. Não desista dos seus sonhos. Não desista de sonhar. Pelo contrário. Persista ainda mais forte. Persista ainda com mais vigor. Persista ainda com mais fervor. É pra você essa palavra. Se é pra você escreve. É para mim essa palavra. Eu tomo posse. E agora nós vamos rezar. Esta oração de poder. A campanha de oração dos 30 dias de graças. Nós rezamos quatro orações. Maria passa na frente. A intenção específica do dia. A oração Nossa Senhora das Graças. E a consagração. É muito forte. Por isso eu peço a todos. Compartilhem com intensidade. Hoje a intenção específica. Geraldinho, eu já encontrei um grande amor. Exatamente. Você vai rezar por alguém que você conhece. Que é solteiro. Que está à procura do seu par. Você vai rezar por esta pessoa. E você que está solteiro. Hoje reze de uma maneira bem especial. Hoje é o dia de graça na tua vida. Inclusive compartilhe para pessoas que precisam receber. Pega teu celular agora mesmo que você esteja na TV. Desativa o bate-papo. Dá um like no vídeo. Um joinha. Um gostei. Quem não está inscrito. Se inscreve agora no canal. Clica no sino. Clica na mensagem todas. Vê na seta de compartilhar. Pega este link. Vai lá no WhatsApp. Agora envie para 10, 20, 50. Lista de transmissão. Grupo dos amigos. Da família. O maior número de vidas que você puder alcançar. Faróis. Ilumina os quatro cantos da terra. Essa é a nossa missão. Espalhem bênçãos agora. Nos céus do Brasil e do mundo. Ilumina a farózão com muito amor no coração. Leva o amor de Deus a tantos que precisam e necessitam desta graça. Compartilhou. Iluminou. Abençoou vidas para tudo. É hora de oração. Vamos rezar juntos. Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria passa na frente. E vai abrindo estradas e caminhos. Abrindo portas e portões. Abrindo casas e corações. A mãe vai na frente. E os filhos protegidos seguem seus passos. Maria passa na frente. E resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Reze agora. Coloque agora, nesse momento, a graça que você precisa que é impossível para você. Creia. Para Deus nada é impossível. Coloque o tempo possível diante do Senhor Jesus. Pelas mãos de Maria Santíssima. Nós pedimos essa intercessão de grande poder. Maria, eu te peço, passa na frente. Diga, Maria, eu te peço, passa na frente. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti. Depois de ter-te invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. E agora, nós vamos rezar a intenção do dia. Graça de encontrar o amor. Você, se você está solteiro, coloque aí, já prepare, peça essa graça. Se você está rezando por alguém seu, que você quer bem, que te pediu oração e que está à procura do seu par, E agora é a hora de rezarmos juntos. Senhor Jesus, tu que és amor, lança os teus olhos bondosos sobre mim. Impede que as heranças emocionais dos meus ascendentes e quaisquer erros que eu tenha cometido no passado, Perturbem a minha vida afetiva. Desejo ser feliz e fazer os outros felizes. Ajuda-me a encontrar os homens, as mulheres, um companheiro, os homens, uma companheira. Que deseja estar unido a mim e a ti, Senhor, como uma corda de três nós. Que meus olhos se abram para encontrar aquele companheiro que o Senhor já escolheu para mim. Aquela companheira que o Senhor já escolheu para mim. E que possamos viver uma vida de fidelidade e de respeito. Não te peço uma mulher perfeita. Diga, não te peço um homem perfeito. Mas que estejamos em unidade de propósito. E que possamos reconhecer em ti a origem e a meta do nosso caminho. Te amar acima de tudo. E não querer nada que nos prejudique nem nos afarte da sua vontade. Consagro minha companheira. Consagro meu companheiro, a Virgem Maria. Pois vós, bem-aventurada, compreendeis os que se amam. E desejas ver a união abençoada por Cristo. Se de nossa advogada e nossa protetora. Amém. Lembre de consagrar o seu namoro que vai vir em breve. A Nossa Senhora das Graças. Vamos rezar agora esta oração. Oração a Nossa Senhora das Graças. Ó Imaculada, Virgem Mãe de Deus e Nossa Mãe. Ao contemplar-vos de braços abertos. Derramando graças sobre os que vulas pedem. Cheios de confiança na vossa poderosa intercessão. Inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa. Embora reconhecendo a nossa indignidade por causa de nossas inúmeras culpas. Acercamos-nos de vossos pés. Para vos expor durante a sua oração. As nossas mais prementes necessidades. Você vai apresentar agora a graça que é mais urgente para você. A graça que é mais urgente na tua vida. Apresente agora. Coloque agora nesse momento. Concedei, pois, ó Virgem da Medalha Milagrosa. Este favor que confiantes vos solicitamos. Para a maior glória de Deus. Engrandecimento do vosso nome. E o bem de nossas almas. E para melhor servirmos ao vosso divino Filho. Inspirai-nos profundo ódio ao pecado. E dai-nos coragem de nos afirmar sempre verdadeiros cristãos. E agora nós vamos consagrar. Coloque sua família. As pessoas da sua família. Coloque agora os familiares. Aqueles que dão mais trabalho. Pessoas difíceis. Coloque, consagre a sua vida. Seus trabalhos. E reze. Ó minha senhora. E também minha mãe. Eu me ofereço inteiramente a vós. E em prova da minha devoção para convosco. Eu vos consagro hoje e sempre. Os meus olhos. Os meus ouvidos. A minha boca. O meu coração. Inteiramente todo o meu ser. Porque assim sou vosso. Ó incomparável mãe. Guardai-me e defendei-me. Como coisa e propriedade vossa. Amém. E que o Senhor nos abençoe. Nos guarde. E nos livre de tudo mal. Pela intercessão da Imaculada. Aquela que esmagou a cabeça da serpente. Que esmague toda e qualquer serpente. Que onde a nossa vida, casa e família. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Escreve agora. Amém. Eu tomo posse. Família amada e querida. Que oração linda, forte e poderosa. Também quero consagrar todos aqueles que estão em unidade conosco. Fazendo a sua oferta de amor. Aqui na mensagem fixada tem um pix da comunidade Missão Resgate. Nós estamos agora na batalha para a construção do coração desta obra da terra prometida. Una-se a nós. Faça a sua oferta mais generosa. Com fé e com muito amor. Rezo para que o Senhor multiplique na sua vida. Para que nunca te falte. Sempre te sobre e seja abundante. Oito horas da noite, às vinte horas, eu e Débora estaremos aqui juntos. Rezando por você e com a sua família. O texto do Sagrado Coração de Jesus. Não perca essa graça. De oito às oito e meia da noite. Juntos. Em família. Família que reza unida, permanece unida e vence unida. Agora dá o like no vídeo. Quem não está inscrito, se inscreve no canal. Clica no sino. Clica na mensagem. Todas. Venha na seta de compartilhar. Envie para cinco amigos. Faróis. Ilumine os quatro cantos da terra. Essa é a nossa missão. Espalhem bênçãos agora nos céus do Brasil e do mundo. Amo você e sua família. Tamo junto na batalha. Até o céu. Amo você e sua família.